A Rede Record definiu hoje, numa reunião com os partidos políticos, as datas de uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. As sabatinas serão as primeiras da TV aberta com os presidenciáveis. Começam na próxima terça-feira, sempre ao vivo, às 7 horas da noite, horário de Brasília. A ordem foi definida por sorteio. Jair Bolsonaro será o primeiro. Depois vem Cabo Daciolo, Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e Marina Silva. O dia 23 de agosto está reservado ao candidato do PT.